A Aventura da Magia Ha! Entrei! Viemos ver meu amigo, Glovis Tavares! Nossa! Que lugar legal! Que cadeira bacana! Olha aquela bola! Está vindo em nossa direção! Quem ousa entrar em minha cartola? Somos nós, Glovis! A turma do Habibis! Uau! Uma florzinha! Muito obrigada! Oh! Como você fez isso? Vocês querem aprender a fazer mágica? Que Deus! Preparem-se! Vamos ao mundo de Alu Casal! Aventura da Magia Rapibis! Uau! Rapibis! Isso é muito bom! É bom demais! Rapibis! Parece forte como a gente sempre diz Rapix! Qualidade, peso, como ninguém vai Rapix! O que é bom, agora vem aqui Vem cá! Rapix! Uau! 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 Rapice! Uau! Rapix! Uau! Chegou a hora de aprender a mágica da garrafa voadora. Como? Garrafa voadora? É isso mesmo, garrafa voadora. É super fácil de fazer. Você vai no Habibis, pede um suco, toma o seu suco e depois que você tomou o suco, você põe a garrafa na mesa. Se concentra. Pega a garrafa, olha para ela com firmeza e ela começa a subir. Subir, subir, descer, subir. E de repente ela inclina e vai voando, vai voando, vai voando. Opa, você põe de volta e ela vai voando, vai voando. Opa, isso que é mágica, hein? Vamos agora aprender o segredo da mágica. Como fazer a mágica da garrafa voadora? Como? Muito fácil. Eu tenho atrás da garrafa voadora um furo que eu fiz com uma tesoura. Um furo bem legal. Olha que legal. Cabe meu dedo certinho, está vendo? Ninguém percebeu que está virado para mim. Eu faço assim com a mão, enfio o dedão no furo. E faço esse movimento junto com a garrafa. E quem vê de frente, só vê a garrafa voadora. Não é incrível? Mas pratique muito, viu? Faça muitas vezes em frente ao espelho, para que você tenha segurança de conseguir encantar os seus amigos. E boa sorte. Três conselhos para ser um grande mágico. Primeiro, treine em frente ao espelho para corrigir sua postura, adquirir movimentos rápidos e muita segurança. Segundo, nunca repita a mesma mágica para a mesma pessoa, porque na segunda vez ela vai descobrir o seu segredo. E terceiro, o grande mágico nunca conta o seu segredo. Seja um grande mágico e tenha sucesso. Vamos para a mágica da moeda encantada. É muito fácil. Aqui está o primeiro ingrediente. Um guardanapo de papel. O segundo, uma caixa de batatas do Habibs. O terceiro, nós temos aqui. Uma, duas, três tampinhas de suco de laranja Habibs e uma moeda de R$1. Mostre para o seu amigo. Tudo bem? Eu tenho aqui três tampinhas, como você pode perceber. Eu vou cobrir a moeda. Vou fazer esses movimentos e você vai me dizer aonde está a moeda. Muito bem. Você presta atenção, hein? Vamos fazer de novo. Preste muita atenção. Então, aonde está a moeda? Aqui, muito bem. Como é que você descobre tão rápido? Você tem uma grande percepção, sabia? Faça assim com a sua mão. Vou colocar na sua mão este guardanapo. Assim. Segure bem firme. E aqui nós temos a moeda, que vai ficar aqui. Uma tampinha eu vou deixar aqui na tua mão. Você fecha a mão, segura firme. E essas duas tampinhas vão para dentro da caixa da batata. Assim como também vai ficar lá dentro a moeda. Balanço, balanço, balanço. E aqui estão as duas tampinhas. Ué, onde está a moeda? Está aqui. Nem aqui, nem aqui. Abre sua mão, por favor. O que temos aqui dentro? A moeda mágica. Ou melhor, a moeda encantada. Vamos agora aprender o segredo da mágica. Para fazer a mágica da moeda encantada, é muito fácil. Você precisa destes elementos. Uma, duas, três tampinhas de suco de laranja ou maracujá, habibis. Uma, duas moedas de um real. Lembre-se bem, um real. Duas caixas de batata frita. Uma inteira. E outra que você corta. Sim, você corta esta parte da caixa. Ela vai ficar assim. E esta parte você encaixa aqui dentro. Cola o fundo. Você vai formar uma bolsa. Que ninguém percebe. Porque está muito bem feita. Também um guardanapo de papel será muito útil durante a mágica. Muito bem. Como fazer a moeda ser encantada? Estas tampinhas possuem um espaço certo para você colocar a moeda de um real. Pressionando, ela não cai. Está vendo? Ela não cai. Se você faz este movimento apertando um pouco as laterais, a moeda cai. Pratique muito este movimento. Coloque a moeda. Um pouquinho de pressão. Ela não cai. E fazendo assim, ela cai na sua mão. Preparação. Deixe a moeda assim. Ninguém viu a moeda. Mostre para os seus amigos. A caixa. O guardanapo. Três tampinhas. Uma moeda. Cubra a moeda. Faça aquela brincadeira. Ele aponta e descobre onde está a moeda. Puxa, como você é inteligente, vamos fazer uma mágica. Impressa a sua mão. Coloque o guardanapo na mão da sua amiga ou do seu amigo para que ele não sinta a moeda caindo. Então, você pega a tampinha que tem a moeda, sem ele perceber, aperta um pouquinho, deixa cair e fecha. Ninguém viu a moeda aqui dentro. Mostre a caixa de batata frita. Coloque uma tampinha vazia, outra tampinha vazia. Quando pegar a moeda, use o dedo indicador e faça a bolsa se abrir. Coloque a moeda lá dentro. Faça um passe mágico e jogue sobre a mesa as duas tampinhas. A moeda está presa lá dentro. Ninguém percebeu isso. Coloque dentro da sua caixa mágica a caixa de batatas e as tampinhas vazias. Peça para o seu amigo abrir a mão bem devagar. E aqui dentro, na mão do seu amigo, vai aparecer a moeda encantada. Não é incrível? Faça você também a mágica da moeda encantada. Esta é a mágica da força do gênio. Para fazê-la, eu preciso de duas cartas. A carta do gênio e a carta do rabizarado. Peça ao seu amigo para indicar qual das cartas é a mais forte. O gênio. Muito bem. O rabizarado é uma carta, como o próprio nome já diz, rabizarada. Não tem força para nada. Mas, em compensação, a carta do gênio tem poderes. Poderes que só mesmo um gênio pode ter. Porque o gênio, como ele é muito forte, ele consegue suportar e equilibrar um peso muito acima do seu. Veja que legal. Como ele faz isso? Só tem uma explicação. A força do gênio. Vamos agora aprender o segredo da mágica. Para fazer a mágica da força do gênio, você vai usar duas cartas que você recebeu junto com o CD. Uma carta é a carta do rabizarado e a outra carta é a carta do gênio. A carta do gênio, como você percebeu, possui aqui atrás uma aba que tem este movimento. Ok? Você segura sempre assim para as pessoas não verem a aba abrindo. Mostra as duas cartas e pede para alguém escolher uma das duas cartas. Muitas vezes escolhem esta. Então, você deixa esta com o seu amigo, manda ele fazer o que você está fazendo. Ele não vai conseguir. Mas, se ele escolher o gênio, você fala muito bem, você sabe que o gênio é mais forte e vou provar por quê. Nesta hora, você pega uma garrafa de suco vazia e, enquanto você pega a garrafa de suco vazia, você vai abrir com o dedão a aba e colocar a carta de baralho desta forma sobre a mesa. Você coloca a garrafa bem encostada e apoia a garrafa sobre a garrafa. Soltando as mãos com muito cuidado, a carta vai sustentar o peso da garrafa. Ninguém tem essa visão, porque essa é a visão tua, a visão do mágico. Depois você pega e faz este movimento ao mesmo tempo que tira a garrafa e mostra a frente da carta do gênio para os seus amigos. Não foi legal? Pratique bastante, treine e seja um grande mágico. Esta é a bola mágica. Uma bola que tem o poder de passar da caixa para o pedestal e do pedestal para a caixa. Vamos agora aprender o segredo da mágica. Para fazer a mágica da bola, a mágica é muito simples. Você tem quatro elementos. Um pedestal, uma bola, um anel com meia bola e uma tampa. Pratique antes de fazer a mágica este exercício. Tirar e colocar a tampa por cima, deixando sempre o anel. Depois pratique tirar a tampa junto com o anel. E pronto. Você já está apto a fazer a mágica. Como fazer a mágica? Mostre para os seus amigos o pedestal. Retire a tampa junto com o anel. Pegue a bola e coloque na caixa que está lá. Cubra o pedestal pegando os dois juntos. Faça um passe mágico. Pegue por cima, deixando aparecer o anel. As crianças vão pensar que a bola está na caixa e passou para cá. depois você cobre, faz o passe mágico, passa pelo lado e pronto. A bola sumiu e voltou para a caixa. Viu que bola mágica? Vamos fazer agora a mágica da telepatia. É uma mágica muito legal e você precisa de três elementos. Uma caixa com sua tampa e um cubo com os seis personagens do Habibs. Peça para o seu amigo ajudar. Você pode me ajudar? Que legal! Olha, eu tenho um cubo com seis personagens. Escolha um dos seis personagens, coloca na caixa e feche que eu vou descobrir com o meu poder telepático. Tudo bem? Vamos lá! Muito bem! Já está aqui dentro o personagem. Eu não sei. mas usando os meus poderes telepáticos, a minha concentração, eu vou conseguir sentir. Sim, eu vou conseguir sentir qual personagem você escolheu. Porque eu sei, ele está perto de mim. É um personagem que todo mundo gosta. O personagem é... o gênio. Você escolheu o gênio? Puxa, que legal! Vamos ver se... Com certeza, aqui está o gênio. Veja o que fantástica que é essa mágica. Vamos agora aprender o segredo da mágica. Fazer a mágica da telepatia é muito fácil e muito divertido. Peça para o seu amigo escolher um dos personagens. Vamos supor que ele escolheu o gênio. Ele coloca o gênio e fecha o gênio aqui dentro da caixa. Nesta hora, você não sabe qual é o personagem escolhido. Você balança, coloca para trás a caixa, conversando com ele e faz este movimento, abrindo a tampa e colocando de novo. Desta forma, você vai enxergar qual é o personagem. Coloca para frente, balança. E você está vendo o personagem? Olha aqui. Fácil, né? Balança mais um pouco, coloca para trás, volta a tampa da caixa para a posição original, põe para frente, balança, coloca na caixa e diga em voz alta, o personagem escolhido é o gênio. Isso é que é telepatia. Vamos agora fazer a mágica prevendo o futuro. É uma mágica muito legal, onde você tem um envelope com três cartas. cada carta tem um personagem. Aqui está o Padu, que eu vou colocar aqui. A Patili, que eu vou colocar aqui. E o gênio, que eu vou colocar aqui. Peça para o seu amigo escolher uma das três cartas. Pode escolher, por favor. Ah, o Padu? Muito bem. Você sabe que eu sou mágico e o mágico prevê o futuro. para provar o que eu estou falando, eu vou virar as três cartas e mostrar para você que atrás da carta do Padu está escrito você vai escolher o Padu. não é incrível? Vamos agora aprender o segredo da mágica. A mágica prevendo o futuro é muito fácil de fazer. Existem três maneiras de você descobrir a carta escolhida. acompanha comigo. Nós temos a carta do Eugênio, da Patili e do Padu. Se o seu amigo escolhe a carta do Padu, o que você faz? Você vira a carta do Eugênio, a carta da Patili e a carta do Padu. E aqui na carta do Padu está escrito você vai escolher o Padu. Fácil, não é? Muito bem. Mas e se ele escolher a carta do Eugênio, por exemplo? Esta carta. O que você faz? Simplesmente você não toca nas cartas. Você pega o envelope que está sobre a mesa e vira o envelope mostrando que o Eugênio será o escolhido. Aí você deve estar perguntando e se ele escolhe a Patili? Ah, muito fácil. Você pega o envelope com essa frente virada para os seus amigos, abre o envelope e aqui dentro você tem uma mini carta onde está escrito você vai escolher a Patili. Se você quiser, você pode inclusive virar o envelope sempre com esta frente para os seus amigos para mostrar que não tem mais nada lá dentro. Isto sim é uma grande mágica. Oi, tudo bem? Esta é a mágica das cartas geniais. Eu tenho uma, duas, três cartas. As três cartas são bem legais. Olha só, aqui eu tenho o Camilo Rabidu, o Camilo Rabidu e o Gênio. se eu quiser fazer uma grande mágica é só mexer as cartas assim assoprar que o Gênio se transforma em Camilo. Não é incrível? Três Camilos Rabidu. Um passe de mágica e nós temos de volta o Gênio e os dois Camelos. Isto é que é mágica. Vamos agora aprender o segredo da mágica. Agora, como fazer a mágica das cartas geniais? É muito fácil. Você tem uma carta que é um Camelo, outra carta que é um Camelo e outra carta que é metade Gênio e metade Camelo. Está vendo? Metade e metade. Deixa o Gênio para cima e coloque a carta do Camelo de forma que só mostre o Gênio. Junte as cartas, faça esse passe mágico virando o baralho e assoprando. Quando você vira totalmente o baralho, você abre as cartas e o que aparece? Os três Camelos Rabidu. Legal, não é? Para voltar a aparecer o Gênio, você de novo fecha o baralho, junta, balança, assopra e volta à posição original. Aquela que quando você abre o baralho, reaparece o Gênio. Não é legal? três conselhos para ser um grande mágico. Primeiro, treine em frente ao espelho para corrigir sua postura, adquirir movimentos rápidos e muita segurança. Segundo, nunca repita a mesma mágica para a mesma pessoa, porque na segunda vez ela vai descobrir o seu segredo. E terceiro, o grande mágico nunca conta o seu segredo. Seja um grande mágico e tenha sucesso. o seu segredo. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.